Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Vou trazer um novo vídeo aqui pro canal de CV10. Ataque CV10 com uma estratégia bem top que a galera tá pedindo pra trazer aqui pro canal. Eu já trouxe umas vezes aí, mas não fui eu atacando e dessa vez aqui eu queria os PT. Tô sabendo, vai. Uns PT nas cagadas, mas é bem top a estratégia aí. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, o like ajuda demais. Inscreva aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilha com a galera. Essa estratégia aqui, gole, bruxa e lançador. É bastante forte. Eu já tinha visto alguém atacar, eu nunca tinha usado. E os três ataques que eu usei é o de PT. As tropas aí do castelo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu executei, como que executa aí. Pode usar aí, você não vai arrepender não, é bem forte. É verdade. É bem tranquilo de usar, não é muito difícil. Vocês treinando aí, você imita fácil. Eu ataquei esse aqui, ó. E como eu não tenho costume usar esse ataque com as bruxas e golem e lançador. Eu quebrei a cabeça onde entrar nesse layout. Porque aqui pra ele expande bruxa, lançador e gigante. A gente solta a fileira. Tava top pra usar ele nesse layout aqui, ó. Só que eu quis usar essa estratégia aí, eu tô gostando bastante dela. Um bruxa, golem e lançador. E eu quebrei a cabeça aqui pra... Pra que lado que eu ia entrar. Esse é o tal do mula. Eu tava pensando de entrar no início aqui, ó. E eu afunilar aqui, ó. Eu afunilar as condições e entrar com o bonde aqui, ó. Com o carro e entrar tudo aqui, ó. Só que aí, essas TI aqui no final aqui, ó. Ia complicar meu ataque. Eu acho que com... Esse tipo de ataque que é bom quando a TI tá alvo único, eu acho que é melhor. Que aí elas ficam distraídas com o esqueleto. Das bruxinhas e as bruxas e os lançadores e os heróis ripa. Aqui tava as duas múltiplas, ó. Aí eu fiquei bem preocupado de dar merda. Mas eu... Mas deu certo, cara. Esse ataque é muito forte. Eu nem treinei e já consegui três ataques, três PT. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu executei. Eu tô gostando demais. Vale a pena mesmo. As bruxas tá muito fortes. Pra usar na guerra aqui, eu soltei aquela bruxinha no canto ali, ó. Já pra afunilar essas construções. Soltei essa outra aqui. Porque eu vi que não ia dar muito... Que não ia ser muito útil. Porque a torre do mago era pregoso matar ela. Aí eu falei, não. Eu solto os golem e vou abrir com o carro. Aí eu entro com o resto das bruxas, os heróis e os lançadores. E consegui dar o PT, ó. Aqui a sorte que essa torre do mago ficou distraída aqui, ó. Ó, curei a entrada. Porque aí eu preciso levar pelo menos um... Tem que levar três curas. Porque tem que curar, igual aqui... Tinha duas TI alvo múltiplo. Aí tem que curar. Que não elas rir pras bruxas. Porque é dez alvo, né. Ó, cura lá no... E esse castelo também foi complicado. Porque... Tinha um lava. Aí a rainha ficou aqui, ó. Olha aí. A rainha ficou aqui pra trás, ó. Aí o... O castelo aqui atrapalhou bastante. Mas mesmo assim, de PT, fácil. Fácil, ó. Porque essas bruxas que veio aqui pelas beiradas aqui também salvou o ataque. Porque... Olha aí. Agora a rainha vai ficar presa no lava. Esse castelo aqui é muito complicado. É mesmo, é? E é muito chato quando tem lava no castelo. Olha a rainha. A rainha agora vai ficar... Vai ficar aí, ó. Parada e... Travada. Por isso que é bom usar lava no castelo. Porque trava ataca, olha aí. Olha o lava pop. Agora vai acabar de matar o lançador, ó. Mas... É muito forte. Olha a bruxa imitando ali na beirada, ó. Com as caveirinhas. E PT, só ainda tinha três bruxas aqui nesse lateral, ó. Ó. Acabou as defesas. Ainda tinha os lava pop eles chateando. Mas ainda foi swag rainha. É realmente bem forte aí, galera, ó. Você pode usar aí, ó. É forte demais. É... Esse tipo de layout é muito bom pra usar, eu acho. Mas eu consegui PTzar, ó. Quando tem um layout que dá pra gente afunilar os cantos e ficar o corredor. Eu acho que é bem melhor. Porque a gente joga tudo pra dentro aqui e rodou muito. Mas... Foi top. Vou mostrar outro ali, ó. As tropas essas daí, ó. Nesse layout aqui, ó. Foi o meu primeiro ataque. Esse foi o primeiro ataque com... Com as bruxas. Eu nunca tinha usado e... E esse layout que dá foi bom, ó. Porque... Eu poderia afunilar porque eu tinha ouvido... Eu fiz um vídeo e... Um rapaz atacando. E ela afunilou assim e entrou com o bonde aqui, ó. Aí eu vi esse layout e falei, nossa, vai tá top. Porque eu afunilo aqui, ó. Afunilo aqui e entra com o bonde aqui, ó. Aí eu congelo essa TI pra não abrir o carro. E as bruxas daqui pra dentro e faz o bagaço. Só que deu merda. Eu soltei o... A bruxa no lugar errado. Esse ataque tem que tomar muito cuidado. Porque quando eu... Eu afunilei aqui top, ó. Afunilei aqui. Aí eu entrei com o carro. E eu soltei a bruxa mais ou menos aqui, ó. Soltei o bolo de bruxa aqui, ó. E eu deveria ter soltado mais nessa... Porque aqui eu peguei esse acampamento. Calcumago. Aí essa... Essa mina de ouro aqui tava longe, ó. E aqui, ó. Desse lado de cá eu afunilei. Pegou esse acampamento e pegou do quartel pra cá, ó. E esse quartel... Esse depósito negro ficou aqui, ó. Porque tinha essa defesa. Não teve como eu pegar. E deu soltar as bruxas do... No posicionamento errado. Aqui, ó. As minhas tropas, o lançador e os heróis pegou essas condições aqui. Essas defesas. E pegando essas defesas, não tinha condição aqui dentro mais. Aqui tinha um muro. Aí o que aconteceu? As bruxas vêm tudo pra fora. Doença extrema. Não, e pra piorar... Quando elas vêm aqui pra fora aqui, ó. Bem aqui tinha uma bomba. E elas vêm de riba da bomba gigante, cara. Nossa, foi uma cagada muito extrema. Ainda consegui dar o PT. Apesar que tava bem fraco. Mas, tipo assim, foi o primeiro ataque, né? Vai tentar dar o desconto aí. Aí, ó. Olha lá, você vê. Eu vou funilar top, ó. Só que o pobre vai ser esse depósito. Olha lá, eu vou pegar esse acampamento. Eu vou pegar aqui, ó. Esse cartel negro. Ó, vou pegar aquele acampamento lá. Eu só tenho uma bruxinha pra ajudar os magos. Aí eu falei, nossa, agora... Agora eu pensei assim. Agora vai vir entrar tudo pra dentro aqui. Ih, vai ripar. Só que, ó lá. Eu soltei as bruxas errado. Eu deveria ter soltado ela mais aqui. Como você é burro. Olha aí. Agora as defesas vão pegar aqui. As tropas vão pegar essas construções que estão aqui nesse lado. E esse bolo de bruxa vai vir pra fora. Vai vir pro depósito. Olha só. Eu congelei a teia ali, ó. Pra não abrir o carro. Joguei o veneno. Tinha DG elétrico. Tem uma galera que tá com medo desse ataque não dar certo com DG elétrico. Se mais dá, ó. Só jogar o veneno. Leva veneno. Porque se não levar veneno. O hit do DG elétrico nível 4. Nossa, bate demais. E com o veneno já atira um pouco da velocidade dele. O dano. E dá pra dar PT de boa. Apesar que tava fraco. Olha aqui. Olha. Olha o tanto de bruxa. Olha a bomba. Meu Deus, cara. Olha aí. Sobrou duas bruxas. Nossa. Mas aí consegui petezar. O golem ali ajudou demais, ó. Porque ele foi tancando. Olha a vida da Queen. Aí o golem ali. Mas o GG tancou aquelas defesas. Aí a rainha conseguiu ir pegando as construções. E as outras defesas aqui, ó. Aí ficou duas bruxinhas. Sobreviveu aqui da bomba. Mas tinha duas bombas aqui. Olha, tinha era duas, ó. Depois vou olhar direito. Não tinha visto. Achei que era só uma. Olha aí. E esse GG. Esse golem aqui. Mitou demais, olha. O golem mita aqui, olha lá. Ó, ele morreu. Mas a bruxinha que entrou aqui, ó. Conseguiu pegar, olha, hein. Dois lançados, omitou. Mas é muito top, cara. Esse ataque, olha. Olha, mesmo dando merda. Ainda sobrou bruxa viva. A rainha viva. Até o GG do castelo ficou vivo. É bastante forte mesmo. Olha, as bombas estavam tudo no canto. Pelo meu primeiro ataque. Eu não treinei. Eu ataquei rapidão. Aí, não foi mal, não. Apesar que tava o CV fraco, mas... Dá pra usar de boa. Deixa eu ver aqui esse trem direito. Eu achava que era só uma bomba que tinha aqui, hein. Velho, será que tinha duas bombas? O... O sinal era de duas, né. Bora ver. Nossa, velho, que doença. Olha o tanto de bruxa que veio pra esse canto aqui. Bora ver. Eu acho que tinha... Ó. Nossa, tinha muita bruxa, velho. Olha aí. Olha. Nossa, cara. Bora ver. O pai é porque as caveirinhas não assonam as armadilhas. Ah, velho, olha aí. Tinha duas bombas. Ripou no ataque. Ripou não, né. Ainda ficou duas bruxinhas pra trás aqui, ó. Elas malandrinhas aí. Escapou, hein. Deu pra salvar o PT. Meu Deus, hein. Duas bombas, cara. O cara... O cara trollou, hein. O outro... O outro ataque foi aqui nesse layout, ó. Esse layout aqui tava... Tava de boa também, porque... Aqui é de uma bobeira. Boa bobeira aqui, ó. Eu... 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 Entrei, né. Aqui, ó. Só que aqui, tipo assim, não tinha muro. Esse muro aqui tava aberto, ó. O caço aí ia ser utilizado aqui nesse muro. E eu acho que eu não deveria ter entrado aqui, mas eu entrei nessa lateral, ó. Porque eu achei mais fácil de afunilar, ó. Porque eu podia pegar aqui, ó. Eu poderia pegar aqui com o mago. E aqui, ó. Só tava um golem... O golem aqui, ó. E limpava isso aqui, ó. Aí eu entrando com as bruxas aqui. Ela não vinha pra esse depósito. Pra essa mina de ouro. Elas e elas... As bruxinhas entram, ó. E aí os heróis. Aí, porque nessa lateral aqui, ó. Fica complicado, ó. Porque pra abrir aqui, ó. É perigoso de rodar. Poderia aqui dar certo, mas tava complicado pra afunilar também. Aqui também, ó. Tava complicado de afunilar aqui. Porque quase não tem construção aqui, ó. E se eu entrar aqui com o bonde, é bem perigoso de rodar pra lateral. Porque tem defesa e construção nessa lateral. Aí é perigoso entrar assim, ó. Aí como não tem nada aqui. A rainha já dá um rito desse acampamento e já pega ele. Esse muro vai tá fechado. Qual a tendência das tropas? Ó, eu vim pra cá. Porque tem defesa aqui, ó. Aí as tropas é perigoso de rodar tudo pra cá. Por isso que eu não preferi entrar aí. Mas eu consegui... Esse aqui já foi o meu segundo ataque. Mas mesmo assim eu consegui petezar. Ainda tô na fase de treino, hein, galera. Ainda tô na fase de treino aí, mas... Na hora que eu pegar mesmo a moral mesmo. Aí eu vou me tá bom, hein. Mas até pelos primeiros ataques meus não tá sendo tão ruim, não. Ó, eu soltei aqui, ó. Essa x-bessa tava terrestre. Pra dar tempo de eu pegar essa mina de ouro. Ó, e eu pego aqui, ó. Se eu pegando aqui, ó. Eu soltei as bruxas aqui, rapaz. Tava longe de defesa, ó. Que aí pegando essa condição. E eu entrando com o bonde aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui não tem como... Ele não roda pra cá, ó. Ó, ali já tava afunilado, ó. Agora o bonde vai entrar tudo pra dentro. Já dá aquela curada monstra. Ó, e o lançador ainda rodou. Olha só. Ó, joga uma cura, fúria. Ó, eu congelei 10G elétrico de novo. Olha só. 10G elétrico de novo. Joga veneno. Ó, a rainha agora já vai pegar o 10G elétrico. 10G elétrico bate demais nível 4, ó. E tem que tá no veneno. Eu jogo outra fúria ali no centro. Na hora que o carro vai abrir, que vai sair o lançador full. Aí eu vou aceitar com a fúria. Você já mete uma fúria neles. E já cura. Porque eles vão ajudar bastante. Porque eles é lançador full, né? Aí eles é bastante forte. Aí já dá uma curada e com a fúria, eles ripam. Mas mesmo assim, esse lançador mais essas bruxas vindo pra fora aqui foi muito top também, ó. Porque ajudou a pegar. Se entra tudo pra dentro, pra dentro o leal, eu acho que não seria tão bom, ó. Ó, o lançador full, ó. Do castelo. Todos vivos. Olha o tanto de tropa. Apesar que também tava bem fraco esse aqui. Não tava, não tava fúmato. Mas, em guerra normal, cara. Vem esses CV10 assim, vem demais, ó. É porque aí dificilmente acha CV10 fúmato. Porque quando o cara fica fúmato, ele já passa por 11. Então é difícil mesmo achar CV10 full. Então é esse aí, ó. Você pode usar aí sem medo, é. Dando aquela fúmulada top, velho. E entrar com a galera no meio aí, ó. Passa aí e vai curando. Leva 3 cura, porque esse ataque precisa de muito cura. Pra curar as bruxas. A bruxa, a vida dela é bem pouca. E o lançador também, né. Aí já dá aquela curada top. Duas fúrias tá bom demais. Leva um veneno. E um gelo. Um gelo pode ajudar também na TI Alvo Único. Ou em DG Elétrica, ó. No castelo, pra congelar o castelo. Pra ajudar as tropas a pegar. Então é isso aí. Espero ter gostado aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto aí. O like ajuda demais. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ativa o sino. Compartilhe com a galera. E falou, tamo junto. É nóis.